Esses são os famosos que Débora Seco namorou. Marcelo Faustino, Espaquito, em 1990. Diretor Rogério Gomes, em 1997. Tinha apenas 18 anos. Maurício Matar, em 2001, o relacionamento durou apenas 11 meses. Dado Dolabella, em 2002, chegaram a noivar, mas terminaram após 10 meses. Marcelo Faria, em 2003, durante a novela Celebridade, terminaram em poucos meses. Cantor Falcão, em 2005, chegaram a noivar, mas terminaram após 2 anos. Roger Flores, 2007, se casaram e separaram em 2013. Cantor Gospel Alisson Castro, 2013, relacionamento rápido. Ator Bruno Torres, 2013, durou apenas 7 meses. Modelo Hugo Moura, 2014, e estão juntos até hoje.